O Santos venceu o Ituano fora de casa no estádio Novelli Júnior e pode voltar à Série A do Campeonato Brasileiro já na próxima rodada. Serginho foi o nome da vitória Santista em Itu. O atacante fez o gol que abriu o placar e participou do lance do segundo, marcado por Guilherme. O Santos chegou aos 62 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança da Série B. A vitória por 2 a 0 pela 34ª rodada da Série B pode garantir o acesso do time à Série A já no próximo fim de semana. O Peixe enfrenta o Vila Nova na Vila Viva Sorte sábado às 4h30 da tarde.